Bom, isso aí pessoal, já reformei aqui, né, o meu bicama, reformei também os puffs, nosso próximo passo agora vai ser a reforma da potrona, essa potrona que é muito legal, né, já tem 12 anos que eu fiz ela, potrona que eu fiz pra me jogar videogame, tecido tá um pouco ruim, né, e agora eu vou reformar ela, tirar esse tecido e colocar um tecido novo, é isso aí, vamos lá, está aqui o bicama, né, já reformado, ficou bacana, azulzinho aí, com dois puffs, também já tá 100%, nosso próximo passo agora é a potrona, né, como pode ver a bichinha tá surradinha, o tecido tá bem sujo, já tem esse furo aqui, ó, isso aqui é o meu periquito pessoal, a jandaria que eu tenho, o primeiro passo aqui, vai ser retirar esse forro dela todo, né, pra mim tá fazendo um molde através dele, pra levar pra costurar, virando ela aqui, vou retirar os pés, que são parafusados, tirar esse forro de baixo, pra dar início. Aqui estão as ferramentas que eu vou utilizar, a parafusadeira, pra gente soltar alguns parafusos que tem nela, né, inclusive um parafuso que vem aqui, ó, segurando a fechadura, a chavinha pra tirar os grampos, e o martelo, essa parte aqui, ó, ela tem uma fechadura aqui embaixo, e aí vamos utilizar a parafusadeira pra estar soltando esses parafusos, desconectar essa parte aqui, depois tirar todo esse procedimento aqui, pra gente tá fazendo no forro. Já usando aqui agora a parafusadeira, né, como falei, vamos desconectar essa parte aqui, E aí é bem tranquilo, pessoal, a parafusadeira adianta aqui o processo, né, soltando os parafusos, soltei aqui, soltar aqui também. Já soltei aqui o apoio dos pés, o próximo passo agora, vou soltar também esse parafuso que fica aqui dentro, tá vendo, esse parafuso que vou soltar ele, que é o parafuso que une o assento ao encosto, essa parte aqui, ó, vou retirar fora. Próximo passo agora, já vou soltar os pés, utilizando também a parafusadeira, no parafuso fica bem fácil pra soltar, né, você coloca no prego, dá um pouquinho mais de trabalho, no parafuso, já é mais tranquilo. Soltando os pés, já vou tirar esse forno de TNT, utilizando a chave fenda, retirando aqui todos os grampinhos. Agora, vamos na prática, como eu falei, né, utilizando aqui a chave fenda, vou fazer esse procedimento aqui, retirar todos os grampos, um por um, ó, de fora a fora. Depois de retirar o grampo aqui, pessoal, vamos usar o alicate, ó, para tirar o grampo fora. Depois de folgar todos os grampos, já tirei o TNT, mais uma vez vou utilizar o alicate para retirar todos esses grampinhos, que ele pode até lhe machucar, né, são pontinhas bem finas. Agora, como eu falei pra vocês, eu preciso soltar esse parafuso aqui, ó, a chapa de ferro que segura o assento ao encosto. soltando esses parafusos aqui, vou puxar essa chapinha de ferro, né, quando eu sair aqui, ó, já vai desconectar o assento. Olha aí, já soltei aqui o parafuso, pessoal, os dois lados, que agora eu vou colocar a chave fenda, calçar ela e puxar. Dessa forma aqui, eu vou folgar ela, tá vendo, ó, sai facilmente, tirando ela completamente, fazendo o mesmo processo desse lado, ela já vai sair fora, já vai desconectar aqui o assento. Essa aqui tá um pouquinho dura, mas já tá na pontinha, já saindo, né, soltando ela, essa parte aqui já vai ficar livre, né, vai sair já. Aqui agora, eu vou tirar todos esses grampinhos aqui também, porque esse grampinho aqui tá segurando essa parte aqui desse forro, que segura, a parte de cima, então eu vou soltar aqui atrás também. Esses aqui são os dois pinhos de ferro, que segura, o encosto aqui, o assento, esse aqui você pode mandar fazer em serralheria, só faz. já soltei aquele panozinho aqui de trás, ó, que eu falei aqui, prende, né, essa parte aqui, ó, essa aqui, folguei ela aqui agora, aqui agora eu só vou puxá-la aqui, já soltei, desconectou. Agora aí tá bem bagunçado, bem sujo, né, bastante pedacinho de espuma, sacaninha, no meu jandai, ó, olha o que ela fez, cara. Esse aqui é o responsável, ó. Olha a cara dele, ó, olha a cara dele. Aqui é o xodó da casa, mas o bicho é bagunceiro. Olha a bagaceira que o cara fez aqui, olha o buraco que ele fez, cara. Eu nem percebi que tava esse buraco todo não, sabia que ele tava comendo, né, que ele dorme aqui em cima, colocava uma almofadinha pra ele ficar quentinho, e aí ele fez esse estrago aí, sujeira doida. Essa parte como tá suja, né, vamos grampear todinho aqui, soltar o grampo, né, de fora a fora, pra tirar esse forro, e através dele, né, vamos fazer o molde do novo forro. Acabei de soltar os grampos, e em volta aqui, agora é só retirar esse forro, só puxar que ele solta, que ele é encaixado aqui, olha aí, ó, já tudo solto, virar aqui pra vocês verem, ficar mais fácil. É só puxar essa parte aqui, que já soltei também. Com os grampos todos soltos, próximo passo agora é só retirar o forro. E aqui, pessoal, esse forro aqui é tudo costurado, né, o bicama, não precisei costurar, só as almofadas, o puff também não. Agora esses forros aqui são costurados, aqui eu vou levar pra uma amiga minha, chica, né, pra ela fazer essa costura pra mim. Olha aí o bichinho, ó, as espumas estão um pouquinho velhas, mas vou reutilizar ela, meu objetivo aqui mesmo é só trocar o forro, que é apesar das espumas estarem velhas, mas elas estão boas. Olha aí, está um pouquinho sujo, né, a espuma ainda está bacana, ainda, então vou reutilizar elas, não vou nem colocar uma nova por cima, deixar desse jeito mesmo. Olha ele aí, ó, olha ele aí o destruidor, já querendo destruir a garrafa. Só porque eu falei, ele caiu fora. Bom, é isso aí, voltando aqui ao vídeo, né, agora eu vou fazer o mesmo procedimento aqui no encosto, vou soltar os grampos de fora a fora, aqui por baixo, tá vendo, tudo grampeadinho, soltar esses grampos aqui para tirar esse forro também. Essa aqui é a parte do forro mais complicada, porque tem alguns recortes na parte de cima. Já retirei os grampos aqui também, dessa parte do encosto, tudo solto, é só puxar ela aqui que ela vai sair fora, o forro já está completamente solto. E essa parte aqui, como eu falei para vocês, tem alguns recortes na parte de trás, que vai me dar um pouquinho de trabalho. Mas faz parte. Vou soltar essa aqui, a parte aqui, esse grampo é grampeado por trás, soltar ele, né, para a gente retirar esse forro aqui, ó, tá, segurando ele nessa parte de trás. Depois que fizer isso, aqui na frente é só puxar que ele vai sair, ó. aqui do lado também, vou soltar os grampos de fora a fora. Agora eu também vou retirar aqui a dobradiça, essa aqui é a parte do encosto, né, o apoio de colocar os pés, retirar essa chapinha de ferro, para isso vou utilizar a chave, fenda e também o martelo. Voltando aqui, né, o assento e o encosto, já folguei o pano já de fora a fora, é só puxar aqui que ele vai sair, olha só, pessoal, o rombo que está aqui, não dava nem para perceber, o cara é um destruidor, olha a almofada que ele estava comendo aqui, ó, olha para isso, a espuma toda ruída, parece até que foi um rato, né, pois é, esse aqui era ele que fazia, a gente via, ele entrava, ele se escondia aí, ó, fazendo esse furo aí, mas não percebi que estava esse furo grande assim não, aí eu vou ter que emendar ali agora as espumas, para poder colocar o forro, falta só esse camarada, essa parte aqui já tirei os ferrinhos que vem aqui na lateral, tirei também as dobradiças, inclusive o ferrinho que vem aqui do lado, esse que eu tirei, é o ferrinho que ele corre aqui em cima, tá vendo essa parte aqui, ele corre aqui em cima, na hora que você inclina a poltrona, né, que é esse ferrinho aqui, ele faz com que essa parte aqui suba, agora vamos retirar todos os grampos para fazer o molde do pano, já soltei todos os grampos, o procedimento agora é só você puxar aqui, que ele vai sair, é só encaixado, essa parte aqui que é costurada também, pelo que eu estou vendo aqui, o encosto do pé também está com espuma boa, não vai ser necessário, fazer um enchimento de espuma, essa aqui está beleza, olha que bacana, o pano está aqui agora, vamos abrir ele para fazer o molde, essa aqui, é o tecido, na cor vermelha, minha esposa escolheu para estar reformando aqui a poltrona, deixei ela escolher, do bicama também, ela escolheu, o gosto aí já é dela, o trabalho é meu, mas o gosto é dela, agora vou recortar, fazer o molde, já recortei aqui pessoal, pode ver que o molde, o pano velho está embaixo, eu medir por ele, todas as medidas, já cortei, já emendei aqui, que aqui vai ser costurado, nessa parte aqui, de fora a fora, eu coloquei dessa forma, para a Chica entender melhor, como é que eu quero, eu deixei tudo, alinhadinho, ela vai passar a linha, em todas essas, abertura aqui, vai fechar, é para deixar no jeito, para me forrar, está aqui o molde velho, usei ele, para fazer todas as medidas, aqui, aquela parte, que o, o piquito, a jandaia comeu, já fiz o enchimento, coloquei, um pedaço de espuma, ficou bem legal, colei a espuma, então aqui já está no jeito, só esperando o tecido chegar, para forrar, está vendo, coladinho, coloquei com cola por baixo, já está vedado aqui, ficou bacana, como o tecido vai cobrir, não vai ter problema nenhum, e a luta continua, depois de cortar a parte, do encosto, agora já estou cortando aqui, a parte dos braços, eu uso aqui, cabo de vassoura, para poder marcar, e riscar de fora a fora, que fica mais fácil, olha aí, essa aqui já está cortada, está vendo, no jeito já, essa aqui é a outra parte, que é o molde, que eu utilizei, para cortar, deixar tudo na mesma medida, para ficar mais fácil, isso aqui, agora eu vou passar a tesoura, na parte que eu risquei, essa parte menor aqui também, já está cortada, inclusive, está ali do lado, depois só vou pegar ela, e fazer o mesmo processo, que eu fiz essa aqui, colocar do lado, do lado e costurar, já deixar no jeito, para a chica passar a linha, com o lugar, está tudo riscadinho, eu só vou pegar aqui, a tesoura, e seguir o alinhamento, a tesoura aqui, está amoladinha, você coloca aqui, faz o primeiro rasgo, e agora é só dar, a sequência, que ela vai embora, então é bem tranquilo, mais uma parte cortada, olha aí, bem tranquilo mesmo, é só seguir mesmo, a marcação do molde, que vai dar tudo certinho, com fé em Deus, olha aí que legal, a chica já me entregou aqui, o material já tudo costurado, e agora eu vou dar início, a pregação de tecido, fazer a colocação, está aqui as peças, já tudo limpinha, preparada, vou dar início por essa aqui, colocá-la primeiro, aqui agora, já vou pegar essa parte aqui, para mim fazer a colocação, do tecido, colocar assim, e aqui agora, eu vou vestir o tecido nela, é claro, que eu tenho que saber, do lado correto, que tem o lado certo, ela vai encaixar, naquela parte lá, mas para isso, na hora de colocar o tecido, aqui agora, é o lado do tecido, é maior, é que eu vou vestir, essa parte de cima, e aqui embaixo, um lado aqui, vai passar, e vai chegar, até o outro lado aqui, até essa madeira aqui, atravessa ela, chega aqui, que eu vou, pregar ela aí, então, eu vou colocar essa parte aqui, nessa posição, o lado sobrando, vai ficar, desse lado aqui, assim, para vestir, é bem fácil, a medida está exata, aqui agora, eu vou ter que ir esticando, o tecido, de fora a fora, está vendo essa parte aqui, está ok, é claro, que eu vou esticar ela, para ela ficar, retinha, aqui eu já vou, pegar esse lado aqui, grampear de fora a fora, olha aí, depois, colocar aqueles ferrinhos, que tiramos, antes do início, e ela vai ficar, desse jeito aqui, vamos cobrir, de fora a fora, vou usar aqui, o grampeador, é manual, para mim, já colocar, essa fileira aqui, e depois, já grampear, essa parte de cima, pode ver que já está, ficando esticado, o tecido, que eu já vou grampeando, esticando ele, puxando, passando a mão, que você passa a mão, o tecido estica, e aqui vamos grampear, de fora a fora, para depois colocar, a chapinha de ferro, o outro lado aqui, o mesmo procedimento, esticar ele, e grampear, já estiquei aqui, o tecido, de fora a fora, já grampeei também, a parte de baixo, também está ok, já, grampeada, pronta, para receber, a chapinha de ferro, aqui nas laterais, dos dois lados, bom, aqui agora, já vou colocar, a chapinha de ferro, ela é colocada aqui, nessa posição, desse lado, e do outro lado também, para isso, vamos utilizar, os pregos, vou utilizar inclusive, os mesmos pregos, que estavam, já vem um lugar furadinho, acabei de colocar, a chapinha de ferro, viu só, já colocadinha, agora, já vou colocar também, as dobradiças, elas estão aqui, eu até marquei, de caneta, o local exato, que ela vai ficar, agora é só parafusar, essa parte, e essa aqui, dobradiça, já colocada, essa parte aqui, já está ok pessoal, próximo passo agora, é forrar aqui, o assento, e o encosto, é a parte aqui, que eu, você lembra que eu falei, que eu colei, a espuma aqui, o tecido, do assento, está aqui, que é isso, que tem essa partezinha, que a gente vai prender por trás, vamos vestir, aqui agora, 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 vamos na prática, vamos pegar ele aqui, nessa posição, colocar aqui em cima, já encaixar, vamos esticar ele, devagarzinho, essa parte aqui, já vamos pegar, pessoal, e colocar aqui, você pode pressionar, que ela vai sair, na parte de baixo, desse jeito aqui, olhando as pontinhas, deixar tudo rete, aqui de fora a fora, que vamos, é grampear, essa parte aqui, do lado aqui, também vamos esticar, para poder fazer, a colocação dos grampos, bom, aqui pessoal, essa parte, já coloquei aqui, o tecido, já passei por dentro, aqui, outra parte dele, já está aqui, no jeito já, claro, que isso aqui, a gente não vai grampear agora, a gente vai colocar primeiro, a parte de encosto, para depois, grampear aqui, depois do encosto, vamos colocar o encosto aqui, fora a fora, e aí depois sim, vamos grampear embaixo, já peguei aqui, o tecido, do encosto, vamos virar ele, nessa posição aqui, aqui pessoal, é só vestir ele, já está tudo, costuradinho, as dobras, tudo, colocar nessa posição, vamos esticando ele, e fora a fora, essa parte aqui, vamos ter colocado, por dentro também, vai fazer a, colocação dos grampos, na parte de baixo, aqui agora, é só esticar o tecido, e da continuidade, grampeando, já vou grampear, primeiro aqui no meio, dá um grampinho, para a gente ter ideia, aqui ó, essa parte fica assim, pessoal, tá vendo, vai ficar tudo desse jeito aqui ó, grampear de fora a fora, essa parte aqui assim, o outro lado a mesma coisa, desse jeitinho aqui ó, vou esticar, e grampear, esticar e grampear, para poder matéria, ficar bem esticadinho, aqui também é por baixo, dessa forma, então assim, depois que grampear, no encosto, é que a gente vai grampear, o acento, olha aí, já grampeei, a parte de encosto, já está esticadinho, tá vendo, tudo grampeadinho, por trás ó, já no jeitinho, bacana, agora sim, eu vou, esticar essa parte de baixo, e vou grampeá-la também ó, de fora a fora, tudo esticadinho, a parte da frente aqui também, acabei de fazer, a colocação dos grampos né, no acento também, vou vir aqui, para vocês verem, está tudo grampeadinho, de um jeito, essa parte aqui ó, ainda vai um tecido aqui, de acabamento, esse aqui é o tecido né, que vamos fechar, as costas da poltrona, vamos colocar grampo, de fora a fora, acabei de fazer, a colocação no tecido, na parte de trás né, nas costas da poltrona, já está ok, depois de colocar o tecido, na parte de trás, tem mais um tecidozinho, que vai aqui ó, que é para cobrir, a parte da poltrona, vocês vão entender depois, ela vai ser colocada, nessa posição aqui ó, junto com esses grampos, olha, acabei de colocar o tecido, na parte de trás, no momento, vocês não vão entender né, o motivo desse tecido aqui, mas depois vocês vão entender, para que que ele serve, essa parte aqui, já está ok, é que agora, já vamos parafusar, o apoio do pé, que é aquele ali ó, nessa parte aqui, olha aí ó, essa parte do encosto né, dos pés, vai ser parafusada, aqui ó, aqui por baixo, nessa posição, vou colocar na posição correta, e parafusar, antes de colocar né, o apoio do pé, eu vou colocar, tem um acabamentozinho, que vai aqui, que é para poder esconder, exatamente a dobradiça, vamos pegar essa espuminha aqui ó, colocar no meio dela, desse jeito, eu só vou dobrar ela aqui, nessa posição, entendeu, dessa jeito aqui, e aqui agora, eu vou encostar ela aqui, desse jeito aqui ó, deixando um pouquinho da espuma, um pouco passando, que é exatamente para esconder pessoal, a dobradiça, já parafusei, a abazinha ó, é desse jeito que fica aqui, só para esconder mesmo, a dobradiça, agora, vamos na prática, esse aqui é o parafuso, que eu vou utilizar, para parafusar o apoio, dos pés, colocar ele aqui, pegando o apoio, vou centralizar ele certinho aqui ó, dos dois lados, para ficar a mesma distância, olha aqui, o espaço, certinho que vai ficar pessoal, para ela fechar né, sem dificuldade, e não ficar, aparecendo espaço também, então tem que ficar coladinho, só vou juntar aqui, os dois lados, e já vou fazer a colocação do parafuso, para segurar logo um lado, já está ajustadinho aqui, coloco o parafuso, dessa forma aí ó, já prendi um lado, agora já vou colocar o parafuso também, no outro lado aqui ó, centralizar certinho, pronto, nessa posição aqui ó, colocando esse parafuso aqui, e já vou ter ideia né, do funcionamento dela, agora é só dar sequência, e fazer a colocação dos outros parafusos, como está aqui ó, essa é a posição exata, que tem que ficar ó, os dois lados por igual, está vendo, agora é só, concluir, com os outros parafusos, olha, já coloquei todos os parafusos, essa parte aqui agora, já está ok ó, funcionando belezinha, já vou retirar lá fora, dando a continuidade, agora eu vou forrar, os braços da poltrona, já está aqui o, o tecido já cortadinho, no jeito, costurado, aí pessoal, na prática né, é melhor, então, vamos pegar o tecido aqui, a parte menor, fica para dentro, porque ela não vai até o final, a parte maior para trás, e aqui agora é só, e descendo, e esticando, dessa forma aí, a parte da frente, ela não vai até embaixo, porque tem esse ferro, a gente tem que fazer, uma aberturinha, pegar a tesoura, cortá-la um pouco, e aí sim, ela vai chegar até embaixo, está vendo, só vai até aqui, é que agora, essa aberturinha vai ser, exatamente aqui ó, um rasgozinho, de 15 centímetros, mais ou menos, para poder ela ir até embaixo, olha aqui, eu cortei, está vendo pessoal, como eu falei, fiz aquela aberturinha, agora sim, o tecido, ele vai até embaixo, aqui agora, só esticando ele, e grampeando, a parte dos braços, da poltrona, já está ok pessoal, estiquei direitinho, cortei aquela parte, do ferro ali, como vocês viram, os dois lados por iguais, essa parte já está certinha, nosso próximo passo, vai ser unir, o assento e o costo, aos braços aqui, está vendo aqui, esse furo, a parte de cima também, tem outro furo, no início dos vídeos, vocês lembram, que eu tirei aqui, aquela travinha de ferro daqui, essa aqui também, agora, vamos pegar, essa poltrona, e colocar no local, encaixar lá, para colocar essa travinha, que é essa travinha, que segura, o assento, aos braços, está vendo, dos dois lados, então, só vamos pegar e alinhar, já encaixei, aqui, o assento, aos braços, como eu falei, só direcionar certinho, aqui o furo, colocar o pino de trava, dos dois lados, esse pino de trava, ele tem os furinhos, colocado nessa posição aqui, dá uma batidinha, para ele encaixar completamente, e ele tem os furinhos, do lado aqui, vou aproximar a câmera, para vocês verem, está vendo, dois furinhos aqui, vamos colocar um parafuso aí, um em cada lado, para poder prender, essa chapa, a parte de cima, a mesma coisa, depois de colocar, aquelas duas travinhas, um em cada lado, a poltrona, em si, já está quase pronta, aqui ela já está funcionando, mas ainda está faltando, colocar, o forro na parte de baixo, e os pés, mas aqui, já está funcionando perfeitamente, viu que eu levantei aqui, viu só, vamos, grampear aqui agora, essa parte de trás aqui, e a parte de baixo, já grampeei, aquele forrozinho, na parte de trás, ela fica desse jeito, meio folgadinho, que é para quando você inclinar, ela não esticar, então fica desse jeito, meio folgado atrás, agora, vamos colocar o TNT, nessa parte de baixo, depois os pés, com o TNT aqui, vamos medir certinho, de fora a fora, recortar, e grampear, acabei de fazer, a colocação do TNT, como podem ver, tudo, verdadeinho, bacaninha, próximo passo agora, fazer a colocação dos pés, vou utilizar, os mesmos pés que estavam, ainda está bom, com os pés, já colocado, TNT pregado, a poltrona já está ok, é isso aí, vamos, na prática agora, levantar a garota aqui, e já vamos fazer o teste, para ver se ficou bacana mesmo, aparentemente, está ok, tudo certinho, mas vamos ver agora, o funcionamento da garota, se continua 100%, bonita ficou, patroa tem bom gosto, é menino, show, olha que bacana, fiz essa bicha, como falei, há 12 anos atrás, para poder jogar videogame, e aqui, eu sentava aqui, ficava horas, brincando videogame, parei com videogame, mas a bicha continua, bom, está aí pessoal, é o serviço, está realizado com sucesso, a poltrona, a poltrona está bem bonita, como vocês viram aí, no início do vídeo, ela estava bem acabada, e agora ficou novinha, agradecer a cada um de vocês aí, que assistiram o vídeo até o final, espero que tenham gostado, se inscreva no nosso canal, deixe seu apoio para a gente, deixe seu like, isso é muito importante, vocês sabem, a minha função é montar móveis, mas também aprendi, um pouco a trabalhar com essa parte de estofado, então aqui em casa, pelo menos, o meu mesmo reforma, tá bom, um abraço a todos, fique com Deus, e até a próxima.